LEVE SEU FUTEBOL AO PRÓXIMO NÍVEL DESCUBRA SEU MELHOR DESEMPENHO WE ARE JOGA Link na descrição Tô muito europeu hoje, hoje eu tô alemão Tchaco Eu lembro logo de um 7 a 1 Mas hoje eu tô europeu porque? Vamos falar da bola do campeonato da Champions League O campeonato europeu mais famoso do mundo Vamos mostrar com detalhes essa aqui ó A nova pelotita Ai não sai Ota forra A nova pelotita da Adidas para a Champions League A topzera mesmo de jogo que é essa aqui Vem nessa caixinha top aqui ó Com o logo da Champions aqui ó Muito legal mas o que importa pra gente é The ball Muito bem garoto Mas eu vou te falar já aqui Vamos começar falando que ela vem com Thermal Burying Thermal Soldage Uma solda térmica que é exatamente Não precisamos da caixa Sumiu Essa solda térmica É essa parte que não existe costura nessa bola E ela é totalmente impermeável Não molha Pode ficar na chuva, no sol, no que for Ela não molha velho Aqui ó oficial match ball Ela vem com as ranhuras O material dela é mais resistente Que o PU comum Ela é colocada numa máquina Tipo de lavar roupa assim Com água E fica rodando lá Por horas, horas e horas Eles pesam antes de colocar a bola Depois a bola fica rolando, rolando Com água, com água Quando termina todo esse processo de teste Eles tiram a bola da máquina Seca a bola Põe na balança Ela tá com o mesmo peso Quer dizer que não entrou Nenhuma gota de água dentro dessa bola E além do design dela que é maravilhoso Ô menino do design, vem cá O que você achou do design dessa bola? As cores? Você que aí fala das paletas de cores e tal Mais uma vez a Adidas usou as cores não na estrela né E ela usou nos gomos né Que nem nas últimas duas edições Que eles usaram a bola azul Que foi essa aqui Das fases de grupos E essa aqui foi das fases finais Da Champions League né Mata-mata e fases finais Então provavelmente Quando chegar nas fases de mata-mata Essa bola aqui deve ganhar um novo esquema de cores também Um outro detalhe aqui que é bem Quase imperceptível É que ela muda um pouquinho o formato do gomo Que antes nessa aqui Tocava uma ponta da estrela na outra Formando meio que um hexágono É hexágono né Não tem esse hexágono E aí nessa aqui A ponta da estrela Ela não toca na ponta da outra estrela Ela meio que dá uma intersecção aqui Então ele não forma mais esse hexágono Ele forma uma forma bem um pouquinho diferente E isso aqui acaba mudando né Todo o formato da bola É o que eu gostei É que eles foram deixando mais coloridas Azul Era azul com azul claro só Mas era o mesmo tom Aqui já foi laranja pro amarelo E pro vermelho ó Tem partes vermelhas Laranjas e amarelas Que aí já ficou mais colorida Dando uma ideia de que a próxima seria diferentona Aí virou já azul com fluorescente com rosa E inovaram nessa borda preta aqui Em volta das estrelas e dos gomos aqui que não tinha A bola oficial tem a borda preta Todas que você vê sem a borda preta dessa cor Ou é a versão campo mais barata ou é a versão society O que vamos fazer agora? Testá-la em cima do menino Igor Brasil Kickers agora é associada a uma marca maravilhosa Japonesa DSFootball Estamos atrás de jogadores profissionais Então se você é um jogador profissional Está sem agente ou sem clube Ou está em algum clube e quer mudar para clubes da Ásia ou Europa Já manda seu e-mail aqui embaixo Jogador arroba bsf.jp de Japão Música 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 Bela bola Música Nossa, que besteira Música Nossa Senhora Música Música O que é isso? Oh, amor! Ai, ai, ai! Nossa! Imagina isso no jogo de verdade, irmão! Ia ser muito bravo! Tchau, tchau! Aqui não, aqui não, lituano safado! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí